Eita que os caras tem pedra Vamo 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 Pescaras Pescaras eu acho que não sei Olha um bot ali ó Pegando já nós ó Uh! Tem um cara aqui na minha frente Eu dei um pra cacete Sai a esquerda aqui ó Tem que pegar os caras da ponta aí, tá Uhum Poxa 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 No telhado nosso já Pegou? Não abri, não abri Não abri Não abri Não abri Até abri Olha que tipo de jogador que é Tá na direita? Ele tá sem arma mano Ele tá sem arma mano Bora garelinha, peguei uns doido aqui Que safadinho Poxa 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 Eu ia e te rirar Temos dois caídos aqui Temos dois caídos aqui gente Tô botando aqui Tô na parte de cima, tô vindo por baixo Poxa Aqui ó Poxa 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 E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora Ainda bati na mesa aqui E aí tudo que raiva Mostra o Bob caindo aí A gente é aí em cima agora A vi bem ali em cima Bem ali em cima Ele morreu Tem que cair no outro Tem que cair no outro Nossa bizarra É bom demais É bom? Tu veio a pinada Cadê ele? Ah maluco Não Não Mano Um tiro só É muito azar Eu sabia que faltava um tiro só Aonde Eu roubei? Ah tá Isso aqui era uma Chegando aí cara Brasil Ali a gente vai nele ali Vamos Vamos nele Bora nele Bora nele Vamos aqui já Não é tão longe As cartas saem de robô lá Eita Ele me atirou na aberta Avisão Tira ele Tira ali Tira ali Tem na aberta Tem em aberta Tira na aberta Em aberta Cobertão Tem calor média Você abre además Era una Eu vou arrumar cê bom Deixa ele curar, bizarro Vai 9 a 2 no abraço Vai 9 a 2 no abraço Vai 9 a 2 no abraço Ele só tá filmando Sim Dá pra cair dentro do vento, é melhor? Nossa, gosta Vai tomar no cê Tira aí, Beloxinho Hum Porra, mano Aqui tem escar do vento Aqui tem escar do vento Tem lá Lascou, eu tô batendo aqui Aí, bem Puxa, puxa, puxa Um tá arrapado E o outro tá Se roxando aí Desci, desci Tem que dar pressão nele Não, pode Não, pode Desci, mão muito alta Tem que dar pressão Tem que dar pressão 150 no ar Tá bom Ótimo Parece que é nóis naquele dia, bizarro Morrendo Morra Naquela vez Clavin Tinha voltado Tentado voltar a jogar Aí morre como, logo Desplanador Aí mais duas semanas sem jogar Não Tira Me tira na direita Tô doido Não marcou no mapa Não marcou no mapa Não vai ser capaz de me marcar Aí, sabia É que não marcou no mapa É que nada é legal pra gente pegar a informação Nossa, André Daí que era o modo easy De gameplay Meu Deus, cara O que quer fazer isso? Ó, drop chamada ali, ó Ali vai ter No 50 Eu tô aqui no drop chamada Já Tá Chego aí Em 5 segundos Cê viu, Bruno? Que tava na minha tela? Não Agora eu tô Não, cara Deitada Cê viu, Bob? É Poxa, algum cara Descobrido do meu Poxa, algum cara Poxa Algum cara Escondido Ah, cara É Ah Não Não Escondido Direita Fumaça Vindo da praia Vou pegar a praia Vou pegar a praia, Zé Vão pegar o Vamos pegar esses caras da fumaça? Tá lá na sua esquerda lá, Flávio. Mataram. Pode ter que ter aqui em cima. Boa! Barco passando aí, mano. Vou trabalhar com você aí. Que pariu, mano. Tem um cara lá no lugar, mano. Na torre? Não é possível. Segue? Peguei daqui, peguei daqui. Aham, tá assim. Cuidado. Marque a local. Cuidado. O cara pegou aqui. Marque a local. Ainda tem cara aí. Ele não matou o cara aqui, velho. Cabeleira desse bonequinho aí. Cuidado que ele vai te matar daqui. Tem fumaça. Tem fumaça. Eu joguei fumaça. Tá, beleza. Chegou já. Boa, meu parceiro. Vai ficar de olho pra cima. Vai, vai. Boa na minha frente, na casa. Cuidado. 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 Ai, polícia. Não, tem cara com o meu aqui. Cuidado. 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 O nome do cara. Cuidado. Boa brincar com ele? Eu tô sem a arma lá. Ah, tem... No jet. A gente na Judge? É, na Judge nem. Já bota aí como se fosse a arma aí na tua mão. Bem que desacelera, né? Desacelerei aqui. Esse cara vai tá no... Na Spaw, na... Se você tiver na aberta dá, senão choveu fizeram. Aham. Vou brincar de futebol aí. Com o último alienígena. Spaw, Spaw 3, 10, 4. Entendeu a verdade? Tem que ser 3 em 3, eu acho. É que é ruim que ele não carrega só. Bora. Caralho, ele tá em cima, velho. Que cara safado. Não dá nem de atirar, velho. No topo, no topo, no topo lá, mano. Eu vi, eu vi. A minha vida morrendo também. Nossa, eu vi. Não dá nem idade de tirar de... Chewbacca. Mano do céu que esse cara tá fazendo, velho. Você já tinha visto ele lá, velho? Imagina ele esperando. Imagina ele vendo você tentando subir. Ele falando, ai, que cara não consegue subir logo, velho. Ai, meu Deus do céu. Esse cara é muito maluco. E agora, hein? Aham. Deixa eu ver, velho. Deixa o caramba. Eu perdi. Pra ver se eu perdi o visão. Fica brincando não. Você já é massa. Nós somos memórias. Nós somos memórias.